E agora à tarde o presidente em exercício, Michel Temer, publicou a carta que enviou ao Congresso Nacional. No documento, o presidente reafirma o compromisso com os programas sociais e cita algumas medidas já adotadas nesses 48 dias de gestão, entre elas o reajuste de 12,5% no Bolsa Família. Ainda na carta, o presidente destacou que a educação também é prioridade para o governo e citou a criação de mais de 75 mil vagas para o financiamento estudantil, o FIES, com investimento de cerca de 450 milhões de reais. Michel Temer disse que a criação de novas vagas para o FIES só foi possível depois de uma readequação orçamentária, já que a gestão anterior havia determinado um corte de 6 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação.